Começa hoje o julgamento de Itamar Messias Silva dos Santos, acusado de ter participado do assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Outras cinco pessoas já foram condenadas por envolvimento no crime. Quem está no local do julgamento em São Paulo e traz outras informações é o repórter Gustavo Minari. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Cátia. Bom dia a todos. Bom, o julgamento de Itamar Messias, que deve começar daqui a pouco por volta das nove e meia da manhã, aqui no Fórum de Itapecerica da Serra, já foi adiado em duas ocasiões. A promotoria deve manter a tese de que o crime foi por encomenda, já que o então prefeito, na época, Celso Daniel, teria descoberto o esquema de desvio de recursos da prefeitura e, por esse motivo, teria sido assassinado. Outras cinco pessoas já foram condenadas por envolvimento nesse crime, que aconteceu em janeiro de 2002. Depois desse júri, um outro julgamento ainda restará. O do então assessor do prefeito e suposto mandante do crime, Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. Mas essa data ainda não foi marcada. Segundo a promotoria, se for condenado hoje, Itamar Messias pode pegar até 30 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. A previsão é que o tribunal do júri já saia com veredito ainda hoje, por volta das oito horas da noite. Cátia, vou... Muito obrigada, Gustavo. Tchau.